Eita peste, mano! Caramba, é tudo isso, né? Quanto sai a coruja dessa, pai? Skylanders de origem duvidosíssima. Nossa, mano, tá fervendo aqui, ó. Tá no sol quente, mano. Esse Persec aqui, aquele mesmo do Dreamcast? Márcio tá na chapa aí, ó. É, cara aí. De uniforme novo, né? Quanto que é um desse aqui em São Paulo? Meu Deus, cadeira! O borracha tá cagando, mano! Que perguntei. Nada, acabei de chegar aqui, ó, na cidade de Guarulhos. Terra dos mamonas assassinas, fi. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, pai. Confia, faz o U, põe no comentário. Aí, borracha, olha essa coruja aqui que você niza. Quanto sai a coruja dessa, pai? Essa não tá à venda, não? Tá só de enfeite? Tá certo, ela é bonita mesmo. Tá certo, ó. E a mala? Quanto sai a mala? Quarenta conta a mala, mano. Pô, show de bola, mano. Ó, você não tem nada de videogame aí, não? Não, hoje não. Tô atrás de videogame aí, mas não acho? Tá cheio de som. A coruja fica. Tá certo, obrigado, padrão. Aí, gente, a mala não tá... A mala tá vendo, mas a coruja não. Ó, a parte de bicicleta aqui, ó. Baseada aí. Curto de bicicleta. Tem umas pecinhas na Feira do Rolo também. Ó, uns abajur que da hora, mano. Zabajur. Não sei se aquilo ali é porta-boné, porta-chapéu. Acho que nem usa, mas é porta-chapéu, né, mano? Se ele gosta de porta-chapéu, é de outra época, né? É, pai, a caixinha do amor do Nintendo Wii U, ó. Vamos puxar aqui três joguinhos pra gente viver uma nostalgia de dez segundos cada. O primeiro que a gente vai puxar aqui, ó, Baioneta 2, ó. Salvei ao vivo no canal, mano. Afinal, tem uma música muito linda, mano. Um jogo simplesmente incrível. Incrível de todos os ângulos, mano. Tá aí, ó. É, caramba, esse jogo aqui é sensacional, Baioneta 2, mano. Vamos puxar mais um joguinho aqui, ó. Primeiro eu vou colocar aqui, ó. Vamos puxar um jogo de Nintendo Wii. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, esse aqui, ó. Ó. Esse é diferenciado, ó. Brain Blade, Metal Fusion, Battlefronts, Nintendo Wii, ó. Play Blade é legal, né? É, diferenciado também. Curti. Agora nós vamos puxar mais um jogo que eu não conheço aqui, mano. Esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui, eu nunca joguei, mano. Mas eu tenho uns amigos meus que é meio atrapalhado, mano. Inclusive, existe uma versão do Harry Potter que é de futebol de bruxo. Mano, é muito legal pra Play 2, mano. Vale muito a pena conhecer, mano. É uma pena que não é quatro players. Vocêsston. Vásilar. Vá. 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 E olha aqui, pai, o Borracha tá aqui, ó, nas beiradas da rodovia, é ou não é, Cadeira? É, fazendo o seu rachinho. Ai, que demais, né, Cadeira? Cadeira tão macia, tão preparada, tão soldada. Que demais! E o Borracha, meu Deus, Cadeira, o Borracha tá cagando, mano! Caralho, Borracha, não faz isso não, mano! E o Borracha vai embora, quem sabe faz ao vivo, mano! Ai, caralho, mano! Que demais! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Meu Deus, Cadeira, e o Borracha tá cagando, mano! Tô numa festa com meus amigos, tirando onda, me divertindo, pulando o som que a gente dança, curtindo hip-hop, street dance, fã... Ô, canalha! Olha só, o Borracha da Feira do Rolo, ele acabou de presentear a gente com os molhinhos para a gente usar nas lives, mano! Confia, mano! Borracha, obrigado, mano! Desabençoe! Ó, só os molhinhos de origem duvidosa! E tem um aqui que ele falou que é de pimenta, deixa eu ver qual que é. Deixa eu tirar aqui, ó. Alô, tá me ouvindo, Fernando? Ah, esse aqui é o americano. Esse que você falou que é igual... Big Mac. É tipo Big Mac esse aqui. O lado do Mano aqui é chique, mano! Ô, fia! Esse aqui é o... É esse aqui. Tipo da Subway. Tipo da Subway. Esse aqui é o apimentado que você falou. Rapaz, vai destruir isso aqui nas lives, fia. Confia, mano. Faz o U, mano. Obrigado, pai. Deus abençoe aí, ó. É, caralho! E a banquinha dele aqui, ó, tá emocionada. Todo mundo vai errar Mas se você for mulher Aí não dá pra perdoar Mesmo sem comprovação De algo errado que ela faça Eu já julgo por suposição E aí a gente vai, mano. Tem quadro, tem um monte de muamba no chão da feira. O som tá alto ali. Mas lembrando a galera que tá me acompanhando pra se inscrever no canal, deixar seu like porque isso me ajuda demais, tá? E vamos ali dar uma passada na banquinha do Sandoval. E a banquinha do Sandoval é a banquinha diferenciada do rolê. Olha ele aí, ó. Olha o canal aí, ó. Salve, salve, Sandoval! Salve! Salve! É, querido! Sandoval, eu quero o jogo original dos cinco contos. O que você tem aí pra nós? Camarote chega e fica feliz, né? Tudo bom, pai? Olha aí, ó. Telejogo, Play 2. Nossa, mano, tá fervendo aqui, ó. Tá no sol quente, mano. Cê é maluco. Tem um Atari aqui. Olha, mano, tá fervendo o bagulho, mano. Cê é maluco, velho. Olha aí, borracha, chama aqui, ó. Os Skylanders de origem duvidosíssima. Mas tem ali uns Dragon Ballzinha ali invocados ali também. Esse Skylanders seu aí tá saindo por quanto? 150 pra visita. 150 pra visita. Ah, 150 com o altar ali e tudo, mano. Brasil que nós quer, ó. Ó, é pra quem curte o Berserk, ó. Tá tendo aqui, ó. Bersa. Opa. Esse Berserk aqui, aquele mesmo do Dreamcast? Cês tão ligado naquele, no que eu tô falando? Ah, caramba, é disso que eu tô falando, ó. Esse pai é o mesmo Berserk, né? É, cara. Esse Marcar é o mesmo Berserk, ó. Diferenciado pra quem curte anime e mangá. Né, ó. Emoções fortes podemos sentir, ó. Eles estão emocionados. Olha aí, borracha. Quando você chegar em Guarulhos aqui, ó. Vem experimentar o melhor pastel da região aqui, ó. Ó, o pastelzinho do Márcio aí, ó. Márcio tá na chapa aí, ó. É, cara aí. De uniforme novo, né? Eita, olha o tamanho desse kibe, mano. Não, peraí, segura. Olha o tamanho desse kibe. Ó. Ave Maria, mano. Isso é um kibe ou é um monstro, mano? É um kibe ou é um boi isso aí, mano? Isso é maluco. Vamos que vamos. Você faz um drama Porque quer que todos comam na sua mão Você faz barraco Porque não sabe controlar emoção Você fala tudo o que pensa Porque confunde ser sincero Com falta de noção Sandoval tem uns negocinhos aqui no chão Também, uns mambinhos de qualidade Não sei se funciona Tudo de origem duvidosa De Mega mesmo Eu não trouxe nada hoje Mas tem um Super Nintendo ali Cadê os Meguinha? Tem um Mega aqui? Tem um Mega Ali atrás de Sandoval Tá ali em cima do carro Tem um 64 ali Jabuticaba Tem um Super Nintendo As oportunidades estão voando aqui Só que o joguinho mesmo Original de 5 Não tem nada mesmo, né? Não, não Só o rótulo Tem o que? Só o rótulo Só o rótulo Só o rótulo Estou gravando, pai Canal 1, colecionador Ah, eu já vi já esse canal É, cara É nós mesmo Só alegria, hein? Pode entrar lá No canal já Vamos lá Sandoval nunca tem nada de 5 Olha, Sandoval Esse aqui é diferente Esse aqui, mano Só participa quem pode Quanto que é um desse aqui Sandoval? 150 reais Mas já vem junto com o Xbox? Não 150 150 quanto? Tá fecha Tem um outro, ó, gente 150 reais Tá caro? Tá bom? Tá barato? As oportunidades estão voando aqui, ó Daqui a pouco Essa banca ainda vai subir Olha o vento que tá batendo Tem esse outro aqui, ó Acho que esse aqui é mais bonito, né? Número 1 ou número 2? Qual que é o mais bonito? Põe no comentário aí, ó Show de bola Você falou os 2 por 150? É isso que eu entendi? Cada Ah, é cada? Eita, péssima Confia, gente Faz o U, mano As oportunidades estão voando aqui, mano Tá certo Valeu, Sandoval É nóis Só que oportunidade Castervânia Sinfonia da Noite Eu sei ler, filho Eu sei ler Sei ler em japonês aqui, ó Sinfonia da Noite Tá escrito aqui Confia Sega Saturno Drácula X Original Isso não é prensado, não Isso é o verdadeiro Verdadeiro Quanto é o valor dessa oportunidade? Baratinho Baratinho? Quando você fala R$1.200 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 Eita peste, mano Caramba, é tudo isso, né? Caramba, gente E aí, gente Vocês acham que vale a pena? Sim, com certeza Põe a sua opinião no comentário, mano R$1.200 R$1.200 Sai mais caro que um Saturno, né? Sai mais caro que um Saturno Sai mais caro que um Saturno E aí, gente Vocês tem coragem de dar R$1.200 No Drácula X? Esse é o verdadeiro, mano Mas tá aí Feira do rolo Não tá no chão Se estivesse no chão era mais barato Tá em cima da mesinha, rapaz Não dá nada Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra borracha Que assim eu vou saber Que você ficou emocionado Assistindo esse vídeo Últimos vídeos Os cards estão na tela Considere se tornar um membro Ou me ajude agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser E qualquer valor ajuda demais Muito obrigado E que Deus tenha saúde A todos